Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós somos professores de inglês. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar algumas frases com as palavras so, very e to. Let's get started! So significa tão. Very significa muito. To significa demais. Repita as frases em inglês. Estava tão escuro que eu não consegui ver nada. It was so dark that I couldn't see anything. O chá está quente demais para eu beber. The tea is too hot for me to drink. Eu estava ocupada demais para encontrar com eles. I was too busy to meet them. A noite estava fria demais. The evening was too cold. A noite estava muito fria. The evening was very cold. A noite estava tão fria. The evening was so cold. Há erros demais no ensaio. There are far too many mistakes in the essay. O casaco era tão caro que eu não comprei. The coat was so expensive that I didn't buy it. That's great! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. O bispo do bays de Deus. Do bispo do bays de Deus. Até a próxima! Obrigado.